Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e já quebrei o jogo. Olha a quantidade de crédito que eu já tô já, 4.184. Aí vocês me perguntam, cara Marcelo, de onde veio tanto dinheiro? Simples. Esse cristalzinho aqui, o de lítio, ele tem um poder de venda altíssimo, um valor de venda altíssimo. Você pode vender ele por 5 créditos cada um. E os outros 3 básicos você compra por 2. Então cada um desse aqui, cada 2 desse aqui que você vende, você pode comprar 5 dos normais aqui em cima. Então o que eu tô fazendo? Toda hora que chega uma nave comerciante, eu vendo todo o meu de lítio até acabar o dinheiro dos caras. Ela vai encostar mais uma aqui, ou tá indo embora? Tá indo embora. Toda hora que cai uma nave aqui, eu encosto uma nave aqui, eu vou ir vendo todo o de lítio. Por isso que eu tô com essa quantidade enorme de dinheiro. Falaram que eu tinha um cientista, né? Um gênio. Deixa eu dar uma olhada aqui antes de fazer qualquer coisa. É, é o Wisness aqui, o Ines. Cientista. E quem é o cientista vai pra minerador. Pronto. O Chlogry Joe tá reclamando? Tá, vai ficar reclamando aí mais um tempo. Deixa eu comentar mais um bug que eu já reportei. Que nem aqui, eu construí toda essa quantidade aqui de portas aqui. Mas você tem que tomar muito cuidado, mas tem que tomar muito cuidado mesmo, tá? E se você construir as comportas aqui e você não priorizar elas pra serem trade, um Meeple vai acabar saindo por uma dessas comportas e vai tirar todo o oxigênio de dentro da sua base. Tá? Então toma muito cuidado com isso aí. Vou colocar pra construir aqui, porque eles tinham parado, não sei porquê. Então se você for fazer as comportas pra trade, igual eu fiz aqui agora, tenha em mente que você tem que ficar perto, ficar de olho, pra não perder todo o oxigênio da base e vai morrer todo mundo asfixiado, tá? Olha lá. Encostou mais uma, vou aqui e vendo todo o de lítio. Disseram que meus oficiais estavam sem alojamento, mas não tá não. Então tá, o PyGrey, ele tá aqui, o Yelke tá aqui e o Lay tá aqui. Eu só tenho três oficiais, tá? Então tá tudo certo. Eu já posso ter mais oficiais. Eu até clopei aqui, tá vendo? Eu já posso ter engenheiro-chefe, cientista-chefe, segurança-chefe. Falar em engenheiro, em segurança e em pesquisa, Eu já fiz as três primeiras pesquisas e agora eu acho que eu vou ir pra esses geradores de escudo aqui, ó. Porque eu acho que é melhor começar a pensar na parte da segurança aí da base, né? Por enquanto a gente tem um guarda só. Ó, tá construindo ali. Antes de fazer as duas comportas lá, o que eu vou fazer? Eu já vou fazer mais três alojamentos de oficial. Então eu vou construir aqui. Mesmo esquema, eu vou puxar pro lado aqui no mesmo esquema desse outro. De frente aqui. Talvez depois eles vão liberar, eu acho, ó. Arrastar pra construir, né? Porque construir assim é meio ruim. Eu pelo menos acho horrível construir assim. Tendo que clicar onde você quer. Não pode delimitar uma área, tipo 3x3, 4x4. Ok. Aqui eu já peguei todo o dinheiro do cara. Vamos pegar todo o dinheiro desse aqui também. Ótimo. Eu tô com 3 mil espaços de recurso, né? Por causa dos baús aqui. Se precisar eu faço mais baús aqui, ó. Todo mundo dormindo. Ok, vamos acelerar. Pra eles irem construindo ali. Eu tenho bastante recurso. O que a gente pode fazer? Eu aumentei também aqui minha geração de oxigênio. Talvez eu acho que eu vou fazer mais uma célula ainda aqui, ó. Vamos ver. Módulos. Falta 10 morilite. Aí, como falta 10 morilite, não tem problema. Eu vou aqui e compro 10 morilite. Olha lá. Simples assim. Eu sempre vou ter, com toda essa quantidade de doca aqui, eu sempre vou ter... Falando... Com toda essa quantidade de doca aqui, eu sempre vou ter naves comerciantes encostadas aqui. Então, tranquilo. Eu sempre vou estar podendo fazer trade. Vamos ver. Deixa eu construir mais um suporte. Eu não comprei? Hum, comprei coisa errada, né? É esse aqui, ó. Construir mais um aqui. Já liberei a parte da botânica. Como eu vou fazer mais três lugares para oficiais, eu acho que eu vou fazer a parte da botânica um andar acima. Acho que eu vou subir mais um andar. Vamos continuar aumentando nossa base. Essa área aqui eu vou deixar mais para alojamento. Essa área aqui eu vou deixar mais para alojamento. Esse andar. Então, vamos subir um andar aqui. Já vamos fazer aquele padrãozinho aqui de... Dois para cada lado. Mas, tá vendo? Se liberasse o arrastar e construir, ó. Não precisaria ficar clicando aqui. Com medo de errar. Pronto. Beleza, estão construindo. Aqui já vai uma porta. Acabou meu... Acabou meu... Estilite. Por que é que acabou? Eu estou produzindo? Não estou sem parar? O que é que eles estão produzindo aqui? Estilite. Ah, tá. Eu não tenho o... O... O estilion. Não tenho o estilion. Mas, como eu falei, não tem problema. Se eu precisar, é só eu comprar. O valor de venda aqui. Eu posso vender o... O... O de lítio. E eu posso comprar a estilita pelo mesmo valor. Então, tudo que eu vendo aqui, eu posso comprar aqui, ó. Para aumentar a base. Vamos vender... Vamos comprar aqui até... Olha lá. Esgotou. Acabou a estilita do cara. Talvez tenha outra parada. Já vamos vender o de lítio. E vamos comprar toda a estilita do cara. Vende o de lítio. Eita, comprei, né? Comprar não. Para vender. Vende tudo. E compra toda a estilita. Olha aí. Olha lá. A estilita é essencial para aumentar a base, né? Agora eu tenho o suficiente. Vamos lá. A portinha. Aqui vai ser o alojamento dos outros três oficiais. E a base só vai aumentando. Aqui em cima eu quero fazer aquela parte de... De botânica. Eu não sei exatamente como é que funciona essa parte da botânica, mas eu acho que eu preciso de uma área maior, né? Vamos aumentar um pouco. Consegui acertar isso aqui sem clicar no lugar errado. Só que eu falei e errei dois. Aí. Vamos fazer assim. Vamos ver o que vai dar. Vamos continuar quebrando o jogo aqui. Eles vão ter que nerfar isso aqui. Tá muito errado. Essa parte do comércio aqui é muito simples de você fazer recurso. Olha lá. Tá acabando o meu delete. Mais uma quantidade de dinheiro que eu já acumulei. 6 mil créditos. Afastar um pouquinho aqui. Tá chegando mais uma nave. E aí tudo que eu precisar agora eu posso ir trocando recursos. Nem parar de energia aqui. Eu já posso construir essa parte aqui. O transformador. Célula de energia avançada. Eu preciso de tudo isso aqui pra começar a mexer com a parte do... Acho que do motor. Parece que eu preciso de... Acho que eu preciso de painel solar pra carregar essa célula avançada. Deixa eu ver uma coisa aqui. O cientista tá pesquisando. 110. Pus pra construir ali mais um. Tô querendo saber exatamente. Quero mexer com essa parte do escudo. Porque eu tô meio que desconfiado aí que pode dar ruim a qualquer momento. Eu tô crescendo muito rápido e foi embora sem comercializar comigo. Aí acabou meu cristal. Mas ainda tenho muito pra pegar na tela. Tem tudo isso aqui ó. Pra pegar de cristal. Tem mais isso aqui ó. Deixa eu ver se tem mais não. Aqui é brotion. Stylion. Tem mais brotion aqui pra pegar. Brotion não. Stylion. Aqui tem mais alguma coisa? Não. Aqui acabou. Aqui eu já zerei tudo. Deixa eu ver. Vamos lá. A base continua aumentando. Talvez eu preciso de mais engenheiros né. Vamos pegar mais engenheiros. Já que você tá reclamando de ser mineiro. Vai pra engenharia. Vamos ver se você... Melhor aí sendo engenheiro. Também ajuda os caras a construir que tá embaçado. A base tá crescendo rápido né. Talvez não seja essa a intenção do desenvolvedor. Porque praticamente aí meia hora de jogo você consegue... Sei lá. Em uma hora de jogo você consegue ter... Todos os recursos necessários pra construir praticamente tudo no jogo. Só vai precisar da pesquisa né. Mas... Muito rápido você consegue... É... Entrar no jogo né. Muito rápido. Vamos lá. Imobiliário. Manter o mesmo padrão lá do outro lado. Assim que eu colocar a cama já vai chegar mais... Mais meeples. Isso é aqui. Aí duas plantinhas. Aqui. Eu tô achando que eu tô clicando na cama. Preciso de more elite. Vou comprar. More elite. Vou comprar 100. Esse já já tá no esquema. Então uma mesa aqui. Uma mesa aqui. Cadeira. Cadeira aqui. Uma cadeira aqui. Guarda-roupa. Guarda-roupa aqui. Um guarda-roupa aqui. E a escrivaninha. Titanite. Comprar. Não tem compra. É isso aqui né. Comprar uma quantidade alta também. Não vale... Parece que não vale a pena você vender o Brotium e o... E o Stylion tá. É só mais o... O Delete. O Morillion também não vale a pena. Pelo que eu percebi é só o Delete mesmo que... Que é uma boa moeda de troca aí no início. Fazer uma escrivaninha. E... Uma aqui. E uma aqui. Agora tem trabalho hein. Porta aqui. Ó. Estação e foi invadida por pirata. Enquanto pirata é um só. Vou soltar a pausa. Vamos ver. Cadê meu... Pelo visto é um pirata. Olha lá. Olha a treta. É fora Malu. Já era. Eita o cara tá atirando na cinza mano. Maluco é sangue ruim hein. Já era. Foi controlada a invasão. Mas também foi invasão fácil né. De viemos e convenhamos que... Tá no começo do jogo. Vou colocar aqui. Vou colocar aqui. E o que mais? Uma mesa. Uma cadeira. Acabou? Molirite. Comprar mais não tem problema. Tome dinheiro. Estamos ricos já. Tá tranquilaço. Eita. E... Cama. Lembre-se tá. Tenha sempre em mente que toda vez que você... Constrói uma cama nova, chega um Mip novo. Um Mipo. Quer dizer um Mip. Chega um Mipo novo. Tranquilo aqui. Tranquilo aqui. A pena que só tem essa aceleração né. Essa velocidade de jogo né. O alojamento dos três oficiais novos tá... Tá ok. Então já deve estar construindo lá em cima. Falei? Que vai ser a parte que a gente vai mexer com a botânica. É... Depois disso. Eu quero começar a trabalhar com alojamentos individuais também pros trabalhadores. Mas talvez um pouco menores. Eu não sei se tem essa necessidade de ter esse tamanho todo. Mas eu queria fazer algo mais ou menos assim ó. É... Cama. Guarda roupa. E... Deixa eu ver. Cama. Guarda roupa. E vaso. Só isso né. Dentro do quarto dos trabalhadores. É... Tem a mesa também. E a cadeira pode ficar na entrada. Acho que cabe. Acho que dá pra fazer. Vamos tentar fazer um quartinho padrão aqui. Tipo saindo daqui ó. Ele vai pegar esse tamanho aqui. Dois por três. Dois por três. Aqui vai ser o corredor então. Aí a ideia... Como é que é? Vai ser a cama aqui no meio. A planta aqui. O guarda roupa aqui. O guarda roupa aqui. A mesa aqui na frente da planta. E a cadeira aqui. Eles passam por cima da cadeira andando. Eles passam por cima da cadeira. Fala nisso. Como é que tá a comida? Ah é tá. Eu tive que aumentar a produção de comida. Tá bem lembrado. Tive que aumentar a produção de comida. Agora eu tô com... Com três tanques de peixe. Um só não sustenta 20 não. Eu não sei qual que é a proporção ainda não. Mas um só não sustenta 20 não. É... Três, seis, nove, doze, quinze. Meeple. Eu tô com... Treze. Então vai faltar oxigênio. Vai faltar oxigênio. Deixa eu ver. Esse aqui vai ser o quartinho padrão que eu vou fazer. Ainda tenho 176. Eu acho que vai dar sim. Eu vou já puxar aqui ó. Parece que já teria o que fazer já. Pera aí. Deixa eu ver a distância aqui que vai dar. Aqui dá mais um quarto. Aqui dá mais um quarto. Hum... Infelizmente não dá mais um aqui. Faltou um bloco. Fazer o que né? Então essa área aqui embaixo. Aqui eu posso fazer o corredor. Posso fazer um corredor? É, só não sei se é viável ainda no jogo fazer áreas assim, né? É, utilizar muita área de construção. Ó, a base por fora ela tá dessa maneira aqui ó. Essa aqui é a nossa estação espacial vista por fora, atualmente. Será que tampa os painéis solar, construir em cima? Construir a base, o andar de cima na frente dos painéis? Se tampar, já seria ideal já eu começar a construir os painéis solares só na beiradinha aqui, né? Não sei não. Tô desconfiado. Apaga aqui, apaga aqui. Eu gosto de ver só o andar que eu tô. Eu não gosto de ficar olhando os outros andares não. Aqui vai ser a parte da botânica. Aqui é a nossa ceração de oxigênio e refeitório, por enquanto. Cientista metendo bronca. Demora a pesquisa, né? É rápido não. Tá, vamos começar a pensar a frente já. Se aqui vão ser os quartos. E eu tô pesquisando... A parte do... Deixa eu ver o que eu posso fazer aqui. Eu vou ter que fazer saídas, né? Não tem jeito. Então, deixa eu já preparar já. Então, aqui eu tenho uma saída. Aqui eu tenho outra. Aqui eu tenho outra. E aqui eu tenho outra. Então, eu tenho esses espaços aqui pra construir... A parte da botânica eu nunca mexi, né? Claro, né? Comecei a jogar o jogo agora. A oficina tá sem energia. Será que é por causa do passe? Tampou o painel? Será, mano? Então. Não fica sem energia o tempo todo, né? De vez em quando tá ficando sem energia. Olha lá, agora tá normal. Agora eu fiquei preocupado. Vamos esperar pra ver. Ah, mas eles estão escavando o Brotion faz um tempão, né? Tarefa pra... Ó, ficou sem energia de novo. Mas já voltou. Quero saber por que que tá acabando a energia. Será que é a quantidade de painéis que tá insuficiente? Peraí, eu tô no andar errado. Por isso que eu não gosto de... Tô no andar errado. Aí. Aí. Não tenho como priorizar uma construção. Pelo menos por enquanto ainda não dá pra priorizar uma construção. 368 de prestígio. Vamos lá. É... Módulos. Já tem a parte da botânica. É baia de plantio. E dispensa. Será que comida estraga? Vou fazer o seguinte, então. Vou construir uma baia de plantio. Aqui. Uma aqui. Acabou meio estilite. Não tem problema. A gente compra mais. Tem moeda de troca. Pra tudo que você tem aí. Vou trabalhar aqui. Vou trabalhar aqui. Olha lá. Toda hora eu tô ficando sem energia. Eu acho que é a quantidade de painéis mesmo. Não coloquei pra fabricar. Peraí. Moriam? Não. Não tem. Ué, piquei aqui. O Brotium faz... Brotite. Ah, não. Tá certo. 615 Brotite. Tá certinho. Tá certo. Tá certo. Aí, já vai chegar Meeple novo já. Vai chegar mais 3. Eu tava fazendo a parte dos quartos. Ah lá, chegou. É só construir a cama. Já vem o Meeple. Vamos ver o que você pode fazer de bom aí. Guloso virtuoso. É desajeitado com os outros. Envergonhado trabalhador. Eu acho que eu tô precisando de mais... Tô com 3. Estelador. Vamos ficar com 3 por enquanto só pra ver. Deixa eu ver o que você pode ser. Engenheiro seria bom, né? Tô precisando de mais gente pra construir aí. Pesan que agora eles já estão chegando no finalzinho da construção, mas eu vou pegar mais um engenheiro. Porque eu preciso mandar alguém pra engenheiro-chefe. Mineração mais rápida, construção mais rápida. Eu preciso de mais um oficial aqui, ó. Isso aqui vai ajudar bastante. Quem é que pode ser? Você tá se sentindo inútil? Enturmado e pretencioso. Ah, mano. Todo oficial é pretencioso. Então, parabéns. Você ganhou seu cargo engenheiro-chefe. É o Klogryjo. Klogryjo. Aqui é sua cama, Klogryjo. Tá subindo as patentes, hein? É ele aqui? É o próprio. Sua cama é aqui, viu, Zé Ruela? Aí, vai pro seu quarto e para de encher o saco. O cara tá se sentindo inútil faz um tempão. E o Cileano? Falta de privacidade. Cileano. É, por isso que eu quero fazer, tá vendo? Os alojamentozinho. Dos. Ó, chegou mais um Meeple. Agora eu tô com 15, então, né? Vamos ver o que você pode ser aí, Hop. Violento. Este, então, ele não pode ser engenheiro, porque ele é astrofóbico. Ele não pode ser engenheiro e não pode ser minerador. E ele também não pode ser guarda, porque ele é violento. Rapaz, esse Rasmip aqui eu ainda não vi uma utilidade pra ele. Depois, quem sabe, né? Anorexico, Glutão. Vai ser nosso Botânico. A gente não tem Botânico, agora vamos ter. Peraí. Peraí, peraí, peraí. Violento e astrofóbico. Não pode ser anorexico e Glutão. Então tá bom. E a base vai crescendo. Agora eu tenho um oficial de construção e mineração, então... Caramba, é mais rápido mesmo, olha isso. Apesar que o cidadão aqui, o Ciliano, é bem mais rápido na construção, né? Vamos ver aqui nos oficiais. Dobra a velocidade da pesquisa. Interessante, hein? Interessante. Deixa eu chegar mais gente, que aí a gente já... Bom, o oxigênio tá ok, tá tudo certo. Deixa eu ver... Pesquisa tá rolando, solta. Tá ficando sem energia direto a oficina. Chegou mais um Meeple. Influente e Vulgar. Vulgar, mano. Antissocial. Peraí que você vai ser oficial. Você chegou agora. Aqui a gente não tem meritocracia aqui não. Aqui... Não vai subir nos cargas. Aqui o cara que chega, assume. Trainee. Aumenta o dano dos guardas. Cientista, eu quero dobrar a velocidade. Pronto. Então morre, né? É o Moja. E aqui é o alojamento do Moja. Pronto. A Clay. Ó, já começou a construção dos alojamentos. Subi no nosso 402 já, hein? Deixa eu ver o que eu vou comprar aqui. Eu preciso de material pra... Deixa eu ver. Eu preciso de... Brotite eu tenho um monte. Stylite eu tenho um monte. Eu preciso de Morilite mais um pouco. Titanite não. Eu acho que é... Não, acho que eu tenho material suficiente pra fazer os quartos aqui. O Brotite é pra fazer a... Parte da decoração, né? Estou construindo os quartos. Então se eles estão nessa fase aqui, tá de boa. Eu não sei quanto vai usar. Mas eu vou deixar tipo um pra um, por enquanto. Depois a gente... Aqui na parte aqui da dispensa. Vou deixar um pra um. O Botânico tá sem trabalho porque não tem... Não tem o material dele trabalhar. Aqui, vou medir aqui os alojamentos individuais agora. E os outros alojamentos eu não vou mexer, tá? Vou deixar assim por enquanto. Majestoso o alojamento. Que isso? Que viagem, mano. Se você deixar a cama do lado de fora... Eles gostam. Ah, mas fica sem privacidade, né? Mas fica majestoso. Beleza. Finalizar o episódio por aqui. Eu vou deixar eles terminar isso aqui pra começar o próximo episódio. E eu já vou deixar tipo os quartos prontos aqui. Aí a gente continua daqui, beleza? A base tá ficando enorme já, né? A gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma